Oi gente, eu já tô aqui pra gravar um vídeo de Salão de Beleza da Lua, mas gente, já vai deixando o seu like, deixa o seu like aqui no final, pra não perder nenhum vídeo pra postar no... Olá, bem-vindos ao Salão de Beleza Reloquismo, aqui você ajudará a criar designs úteis cofíssimos, se você praticar que há designs de manicures especiais, tem várias estrelas, explore sua criatividade no estilo livre, os melhores designs de unhas sempre produzem os designs mais inigualáveis, tudo pronto para um desafio do Combine Assim? Copie o design de manicure preparado especialmente para você, se você fizer as combinações perfeitas, notará o quanto ela vai amar o seu trabalho, no Salão de Beleza da Hello Kitty, e você pode se tornar o que há de mim... O que deseja fazer agora? Ok, qual a gente vai, hein, gente? Vamos ir... Nessa aqui Altere o estilo do plano de fundo e escolha a cor da pele da mão Será que é essa, gente? Eu acho que essa tá bem boa, essa tá muito boa, vamos começar com esse dedo, né? Escolha a cor que deseja na bandeja Vamos pintar... Vamos pintar... Use o dedo para pincelar a unha Aqui, ó Vamos pintar aqui desse lado de rosa Aqui, ó Desse lado de verde Já sei, gente Vou pintar Será que de branco fica bonito? Pressione o botão próximo para continuar Será que de branco fica bonito? Não sei Acho que fica, gente Deixa eu ver o preto para ver Gente, qual vocês gostariam do preto ou do branco? Deixa eu ver... Já sei Eu vou pintar essa unha de preta A outra de branco Depois preto de novo E branco de novo Bora lá Vai ser essa mesmo Vai... Onde que bole mesmo? Aqui, ó Agora você pode fazer a próxima unha Nessa aqui, ó A gente vai pintar de branco, gente Aqui, ó A gente vai pintar de branco com essa aqui Como eu te falei, né? Que a gente vai pintar de preto Aí depois de branco, depois de preto, depois de branco, né? Então, bora lá Para não ter briga Para não ter decisão Para não ter agulha na minha cabeça E aí Será que já está tudo para o branco? Pintar de branco, gente Eu acho que está Então, bora lá Ficou lindo Agora você pode fazer a próxima unha Top Top Catar, gente Qual você gostaria? Do preto ou do branco? Da mulher desse Ou vai ser dos dois Que lindo Gente Eu gostei dos dois Mas da minha Na minha decisão Gostei mais Do branco, gente Do branco Gostei mais do branco Então, agora Qual vocês gostaram? Deixa aí nos comentários Claro, tá? Que eu vou ver, tá, gente? Nossa, gente Que esse Maquiagem forte 1080 Mas não dá Aqui Nossa, que bonito, hein, gente Aqui Aqui, ó Pressione o botão próximo Para continuar Bora lá Pronto Amor Próxima Agora vamos pensar de Branco Esse aqui, viu? Olha, gente Bora lá Não vejo o barulho Porque, né? Não vejo o barulho Tá, gente Aqui Aqui tá quase Ficou lindo O que? Pra não ter briga Né? Deixa eu ver Pra não ter briga Aqui, calma Pra não ter briga Do branco Do branco Do branco A gente vai pintar Esse de branco Ó Esse de branco Aqui, ó Gente, eu vou pintar só de branco Só de branco O branco é a cor mais bonita Já faz mal Gente, de verdade Pressione o botão próximo para continuar Bora lá Tá todo pisadinho Não sei Deixa o resto pro mar Pronto, gente Pronto, gente Que fala O O Outro O Outro Quê 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 Excelente Ao terminar uma animula Toque na câmera Para salvá-la no seu alvo Pra combinar com a cor Ficou linda com essa cor, gente Ficou top Se quiser fazer alguns ajustes de última hora Toque na unha que desejar Gente Pra combinar Essa aqui Ficou top Pra combinar Deixa eu ver aqui A da unha que eu quero Deixa eu ver Vou ter que querer Desse tamanho aqui Então vamos tirar a cor Tiqui 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 Tchau Tire a foto da sua mão Ou use a mão de modelo Para sua manicure Uau A Hello Kitty É muito bizarro Vamos lá pintar agora De preto A unha só de preto Porque já foi o branco O que desejo fazer agora Vamos nessa Tudo pronto para um desafio No Combine assim Copinha do Jardim Não vou querer fazer do meu jeito Mesmo Né Se vocês quiserem jogar Esse jogo Eu vou deixar o nome No título do vídeo Tá gente Vamos lá Próxima Que unha eu vou colocar aqui Deixa eu ver Gostei mais dessa unha Né Pra fazer o que Aqui Olha a gente Bora lá Não tá né Não gostei Não gostei disso não Não gostei não Agora você pode fazer a próxima unha Deixa eu ver Esse aqui tá bom Tá bom Pronto Pronto Agora Pronto 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 Depois eu vou fazer de De ronça De vermelho E de Todas as escuras Aqui Fazer cores Tá Depois eu vou fazer o frio Né Aí Fazer Pronto Que um lindo Agora você pode fazer a próxima unha Where was it that machine Let's say It's coming It's coming It's coming It's coming It's coming Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Ele tá aqui. É, Cauã na área, Carol Games é essa que tá jogando esse jogo aqui das unhas. E eu sou, esse daqui é o meu vídeo de futebol Brasil e Alemanha. Eu vou gravar também Brasil, Argentina e os outros. E, gente, se inscreva no nosso canal. É, que a gente quer chegar a 10 milhões de inscritos pra ganhar placa, né? É, tu melhor youtuber do vídeo. E olha, gente, o nosso canal é junto, né? O nosso canal é junto, né? É, não é a última tendência das cores de esvalde. Escolha a cor que deseja na bandeja. É mesmo o nome. Use o dedo para pincelar a unha. Ele caiu da cadeira. Por que eu não falei pra você, você não tinha subindo aí? Calma, gente. Ele tá aqui não, Diana. Ele tá aqui pra matar. Aqui, ó, gente. Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Caralho. Aqui, ó, gente. Não, já coloquei. Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E pronto, então Tchau Até o próximo vídeo Tchau